O Rio das Pedras, em Rocha Miranda, causa dor de cabeça para os moradores. O canal, que corta o bairro, é sujo e transborda quando chove muito, alagando a Rua dos Diamantes. A Praça 8 de Maio também é motivo de queixas. O local tem muitos moradores de rua, usuários de craque, lixo e calçadas irregulares. Os moradores dizem que não conseguem usar o espaço, que é uma das poucas áreas de lazer da região. Em Vaz Lobo, os moradores reclamam de falta de segurança e calçadas esburacadas. O chão é desnivelado em alguns trechos do bairro e o asfalto é remendado. Já em Turiaçu, as calçadas estão quebradas e a iluminação é precária. Pelas ruas do bairro, muita sujeira pelo chão e poucas lixeiras. Os moradores dizem que a coleta não passa em todas as ruas.